Olá, bom dia, eu sou Joel Scala e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nós vamos falar sobre o cenário político pós-eleições. Faltam menos de dois meses para a posse do novo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e a democracia vive um novo e principal desafio. Grupos de extrema-direita, que não reconhecem os resultados das eleições, realizam manifestações e provocam paralisações, bloqueios em quartéis e rodovias do país, pedindo intervenção federal. Participo do programa, Daniela Mussi, jornalista, cientista social e professora do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom dia, Daniela, seja muito bem. Bom dia, bom dia, Joel. Bom dia, pessoal. Paulo Nicoli Ramirez, que é professor, ele é doutor em Ciências Sociais e professora da Fundação Escola de Sociologia de São Paulo, a FESP, e autor do livro Ética, Cidadania e Sustentabilidade. A co-apresentação do programa é de Frank Valverde, que também dará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conhecer as notícias do mundo, direto de Nova Iorque, com a repórter Maíra Lopes, da Rádio ONU. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Daniela. Bom dia, Paulo. Bom dia a você, que está aqui em sintonia com o Perspectiva na Rádio Brasil atual. Fala aqui os destaques da semana. Você vê que esses destaques não são muito bons para o país, não? Olha, Joel, acho que até a questão dessas manifestações todas aí, que acho que a gente vai desenvolver durante o decorrer do nosso programa. Nem vou entrar nesse mérito agora, porque acho que a gente desenvolve no programa. Mas eu queria dar o destaque da PEC da transição, né? A transição... Se as pessoas não estão aceitando a eleição do Lula, estão fazendo as suas manifestações, mas o governo... E vive num mundo paralelo, Franklin. Exatamente, vive num mundo paralelo, pessoal, que algumas pessoas estão considerando como se fosse uma seita de milênios, né? Que ainda, sabe, aquela coisa que o pessoal... Alguma coisa vai acontecer e ficam esperando acontecer, coisa que nunca vem, né? A vinda do Messias... Não, o Messias, que está aqui, foi derrotado, né? Nas eleições e está nos seus meses e pouco de mandato que o resta. E o próprio governo aceitou tranquilamente isso, tanto que cumpriu a lei e começou a transição para o novo governo, o governo Lula. E agora o governo Lula vai chegar, eu tenho chamado de um governo de transição, né? Está elaborando uma PEC, né? Que é um projeto de emenda constitucional de transição. A PEC de transição pra quê? Pra fazer essa passagem. Por quê? Porque dentro do orçamento do governo que está finalizando, o governo do Jair Bolsonaro, Bolsonaro, não está contemplado a correção, a permanência do auxílio de R$ 600,00, nem o aumento do salário mínimo. Ou seja, tudo que se vendia dentro da propaganda eleitoral do presidente Bolsonaro não tem consistência alguma, porque agora o futuro governo que está preparando a transição, se vê que não tem informações, que não tem, não está previsto no orçamento. Então, tem que se fazer uma PEC. E a equipe de transição é uma equipe que está sendo feita bastante ampla, com pessoas de várias colorações políticas. Foi convidado, inclusive, o Pércio Arida e o Lara Rezende, economistas que participaram da elaboração do Plano Real. Então, você vê que o quadro, o esboço que está sendo elaborado para a formação desse governo é bastante amplo, contemplando vários setores da sociedade brasileira. Mas temos também boa notícia também, né? Sim, Joel. Temos boas notícias. E isso que é bom. O Brasil também não vive nesse mundo paralelo só, negativo, não. Nós temos duas boas notícias. A Raíssa Leal foi campeã, a fadinha, como o pessoal chamava nas Olimpíadas, a fadinha foi campeã mundial de Skate Street. agora, no domingo, né? Ela foi campeã com 14 anos, né? Então, mais um título para sua carreira. E também temos que registrar a Rebeca Andrade, que tem 23 anos e ela foi campeã individual geral no Mundial de Ginástica Artística, lá em Liverpool. Na sua coreografia tinha o Baile de Favela, uma música que ela, inclusive, já tinha apresentado antes nas Olimpíadas, que ela foi medalha de prata. E agora ela foi medalha de ouro, Joel. E isso é muito bom. Mostra que o Brasil, independentemente dessas loucuras todas que a gente tem visto aí, né? Dos aloprados do Jair, como estão chamando atualmente, né? Tinha os aloprados do Bezoine lá para trás e agora está se criando os aloprados do Jair. Independentemente disso, o Brasil segue adiante e mostra que essas meninas, né? Posso chamar de meninas, né? Uma com 23 e outra com 14, né? Que são bastante novinhas aí e elas têm muito a brilhar e levar o verdadeiro nome do Brasil lá fora. Parabéns a elas e acho que o Brasil tem esperança. Na última semana foram registrados protestos e bloqueios de rodovias em 24 estados brasileiros. Os atos foram feitos por apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro, que não reconhecem o resultado das eleições e pedem, como eu disse no início, na abertura do programa, intervenção federal. Daniela, o que está acontecendo? Esses atos não são legais? Ou são legais? Enfim, eu queria ouvir você a partir do que a sua leitura sobre o que está acontecendo no cenário brasileiro. Bom dia, de novo. Nossa, eu gosto muito de vir aqui porque eu gosto... Eu não sei se eu gosto mais de falar ou de ouvir. E isso me dá muita satisfação. Porque eu acho que a pergunta que está acontecendo, ela não é uma pergunta óbvia. Não é toda a mídia que está dando o devido tratamento para essas manifestações, no sentido de identificá-las e analisá-las. Isso é feito nos canais mais analíticos ali, os mais... os pay-per-view, mas na mídia geral que está... Com exceção daquelas que são abertamente defensoras do atual presidente, e aí cobrem por uma questão de compromisso com o público que consome esse conteúdo, a mídia que é crítica, inclusive, a esses protestos, ela tem feito um trabalho de cobertura, na minha leitura, muito aquém do que ela deveria. Não é no sentido sensacionalista. Eu acho que a gente tem que superar esse jornalismo que fica ali repetindo o take, né? Colocando na cara do manifestante, a pessoa ali falando alguma coisa, se expressando ali, de uma forma pitoresca, e você fica repetindo aquele take, criando sensacionalismo. Olha que absurdo o que essa pessoa está dizendo. Não é nesse sentido que disso também estamos cansados. Mas é entender o que está acontecendo, de fato, e interpretar o momento seguinte. E a leitura que eu faço, assim, para ser sucinta, é que nós vivemos uma crise política muito grave. Ela não é uma crise que se resolveu totalmente com as eleições. Era um pouco otimista imaginar que isso aconteceria se fossem os 30% que se atribuíam ao Bolsonaro nas pesquisas de opinião, e o que se mostrou é praticamente uma eleição empatada, com uma diferença muito pequena de votos do ponto de vista absoluto. E isso gera uma série de sentimentos de contestação daqueles que apoiaram o candidato que perdeu. Isso seria razoável esperar em qualquer circunstância, imagina. Porque não é simples, se nem no futebol o brasileiro concorda, imagina nas eleições. Eu acho que essa é a primeira coisa. Então, achar que é um cenário que basta você não falar do que está acontecendo, que vai resolver o problema, isso eu acho que é muito temeroso e imprudente. Mas só mais uma coisinha, eu acho que também está acontecendo um processo de depuração política. que tem a ver com esse ano de 2023, que está batendo aí na porta, né? Está batendo aí esse ano de 2023, a gente está num cenário de muita incerteza. O sistema político está também passando por essa instabilidade, né? Há uma adesão à formação do novo governo hiperacelerada, isso cria crise na oposição, que se desdobra de várias formas. Então, são as duas coisas combinadas, isso tem criado uma situação de impasse. Acho que a gente está vivendo uma situação de impasse ainda com as eleições. O Paulo, a Daniela colocou dois aspectos importantes. Ela lembrou do futebol, essa semana teve a convocação da seleção brasileira e pouca gente está falando da Copa do Mundo, né? O futebol era um antídoto para os problemas que aconteciam no país, mas nesse caso não aconteceu. A polarização continua. Mas ela lembrou um outro aspecto, ela fez uma crítica à grande imprensa que naturalizou umas legalidades que o presidente veio realizando no seu mandato nos últimos quatro anos, né? E realmente ela tem essa responsabilidade. Mas eu queria ter uma análise a respeito deste cenário. Eu acho que nós chegamos no ponto culminante. Aliás, primeiro, bom dia para todo mundo, né? A Daniela, a Franklin, a Joel, ainda não me apresentei. É sempre uma honra fazer parte desse programa. Mas o que a gente está vivendo hoje é o ponto culminante, né? De uma série de tapetões, né? De pedaladas jurídicas que começaram, claro, com o impeachment da Dilma, né? Em 2016. Depois da prisão do Lula, tivemos também os atos cometidos pelo Temer também em relação ao seu governo, revogando direitos trabalhistas, como a maioria no Congresso, com interesses dos mais conservadores, ascensão do Bolsonaro do poder. A gente tem que lembrar do Ricardo Salles, né? Usando a expressão, deixa passar boiada. Então, desde a queda da Dilma, enfim, a direita, a extrema direita brasileira, encontrou formas jurídicas, né? De extrapolar o próprio direito, né? A própria esfera, as esferas constitucionais. E agora, com esse ano de 2022, com parte das elites não concordando com o resultado das eleições, a gente vê mais do mesmo, né? Ou seja, é a tentativa de fazer uma pedalada eleitoral, de burlar o resultado legítimo das urnas, que deu a vitória ao Lula. E essa é uma forma muito comum, né? Dos donos do poder tentarem se estabelecer enquanto governo, né? A gente tem que lembrar da confusão entre público e privado, né? Da falta de zonomia, né? Que essas elites sempre tiveram nas mãos, sempre que, na visão delas prejudicadas, tentam fazer um tapetão. Então, a gente chegou nesse ponto culminante, né? Agora, é interessante também perceber que, diferentemente de outras atitudes, como impeachment ou a prisão do Lula, eu tenho a impressão que parte da imprensa, e mesmo da grande imprensa, tenha caído a ficha, né? A gente vê, por exemplo, a Globo, ainda que timidamente, dizendo que são atos golpistas, antidemocráticos, enfim, grandes minhos de comunicação, né? Entre outros, né? Como a Foro, o Estado, também tratando essas manifestações dessa forma, né? Tudo isso porque o Lula, no último ano, conseguiu consolidar alianças, a começar por Geraldo Alckmin, né? Que é um representante, enfim, do setor econômico, né? Dos grandes investidores, latifundiários, industriais. E essa teia, né? De alianças foi se expandindo, a ponto que a gente tem economistas do Plano Real participando da transição. A própria Simone Tebet, que é uma representante do agronegócio que compôs a chapa com o Lula, né? No segundo turno, principalmente. Então, isso vai mostrando que o Lula, de alguma forma, foi neutralizado por outra parte da direita e dos grandes, do grande setor econômico, né? O que mostra que hoje a gente vê uma divisão também entre as elites, né? O baixo clero e o alto clero. E o alto clero, a gente tem a Fiespa ao lado do Lula, nós temos os grandes investidores, o próprio Amoedo, né? Foi afastado do Partido Novo por fazer esse tipo de declaração. E o baixo clero, né? Ou seja, de Luciano Hang para baixo, né? Esses pequenos, médios empreendedores, donos de redes, de supermercados, de comércios locais distribuídos no Brasil, esses são a favor do Bolsonaro. Isso porque interessa muito a eles reformas trabalhistas, trabalho intermitente, pagar menos impostos, né? Para o governo e impostos trabalhistas também. Então, isso vai fazendo com que essas elites do baixo clero tenham uma percepção mais favorável ao Bolsonaro. E na visão deles vale tudo. E vale tudo porque o que se está fazendo no Brasil é algo totalmente orquestrado. Como eu falei antes da gente começar o programa, foi feito na Bolívia, foi feito nos Estados Unidos. Isso lembra, né? Um texto do Gene Sharp, que é um intelectual norte-americano, que escreveu uma obra chamada da ditadura democracia. O Gene Sharp, ele foi três vezes indicado pelos Estados Unidos, pelo governo, para ser premiado como o Prêmio Nobel da Paz. Nunca o prêmio foi dado a ele, evidentemente, porque, na verdade, o que ele escreveu é o Manual do Golpe. Embora o texto tenha essa aparência de ser mais democrata, ele é um manual de como deturpar governos que não estão totalmente ou alinhados aos Estados Unidos ou determinadas elites que se aliam aos Estados Unidos. Então, entre as estratégias está a usurpação de símbolos nacionais. A gente viu, por exemplo, na Bolívia, as elites brancas europeizantes usando a bandeira plurinacional indígena, né? É o seu favor. No Brasil, a gente viu o roubo das cores da bandeira, o verde e amarelo. Nesse manual também consta aliança com grupos fundamentalistas religiosos. A gente viu isso aqui no Brasil com os evangélicos. Também a ideia de financiar grupos de manifestantes. A gente viu isso com o MBL, o Vem Pra Rua e outros grupos. Assim como também influenciar meios de comunicação e jornalistas para, exatamente, legitimar ações que sejam, na verdade, antidemocráticas e contra o direito de cada país. A gente viu isso com o Lula, a gente viu isso com a Dilma. Enfim, não está dando certo agora, em 2022, tamanha a pressão do mercado econômico. E, no limite, o livro vai dizer que é necessário também deslegitimar o processo eleitoral, o resultado das urnas e, no final das contas, manifestações populares que derrubem os governos. Então, o que a gente está vendo é algo totalmente orquestrado, preparado, que também se encaixa naquilo que se chama de guerras híbridas, em que os norte-americanos simplesmente perceberam que não faz mais sentido golpes militares armados, com tropas nas ruas, tanques, e que haveria estratégias simbólicas para derrubar os governos. Então, isso me parece que foi funcionando no Brasil até o limite desse terceiro mandato, pelo menos da vitória do Lula. Isso porque o Lula teve o respaldo de parte dessas elites e não há golpe que seja feito sem apoio dessas grandes elites. Então, esse é um ponto fundamental aqui. E também que o internacional, o expressivo de países, já reconheceram o resultado das eleições. O próprio Biden, o Bolsonaro foi um dos últimos presidentes do mundo, e o último aqui da América Latina, a reconhecer a vitória do Biden. E o Biden, como resposta, em menos de 40 minutos depois que o TSE consolido a vitória do Lula, já mandou a mensagem dizendo parabéns, Lula. Então, por isso mesmo que a gente tem muita dificuldade, dificilmente vai acontecer um golpe aqui no Brasil. O que a gente está vendo são movimentos fundamentalistas, de lunáticos, que querem fazer uma pedalada eleitoral. E, claro, vão fazer muito barulho até a posse do Lula, mas a gente tem que observar que, apesar de todas as críticas que possamos fazer o Alexandre de Moraes, e elas devem ser feitas, algo positivo no seu cargo de ministro da Justiça, que tem aplicado quase que de forma contraditoriamente tirânica as regras que estão em jogo. Então, ele disse que vai punir todos esses manifestantes por serem atitudes antidemocráticas e golpistas. Infelizmente, ele não se conta com o apoio das autoridades do país. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. A América Latina precisa de mais inclusão. Defende o presidente do Conselho de Direitos Humanos. A Maíra Lopes, de Nova Iorque, tem as informações. Um dos temas mais importantes para a América Latina no Conselho de Direitos Humanos tem a ver com a inclusão. Foi o que afirmou o presidente do Conselho de Direitos Humanos, Federico Villegas. Em entrevista à ONU News, o embaixador argentino avalia que o desenvolvimento feito na região não trouxe de forma satisfatória a inclusão e a perspectiva de direitos humanos. No entanto, ele enxerga que o continente é muito ativo e está à frente de discussões contra diversos tipos de discriminação. E a América Latina é muito, muito ativo em aquilo que tem a ver também com o respeito das diversidades, as discussões que são muito difíceis no Conselho sobre o respeito às diversidades. E, por exemplo, a América Latina, países da América Latina, lideraram o esforço do Conselho de continuar a agenda dos direitos das pessoas e a luta contra a discriminação pela orientação sexual das pessoas, por exemplo. A partir da próxima semana, 14 países serão avaliados na revisão periódica universal do Conselho de Direitos Humanos. Nesta sessão, Equador e Brasil são os avaliados da América Latina. O Brasil é um país muito importante, é um ator internacional, é um país muito querido, naturalmente, mas é uma democracia, como mostrou a semana passada, é uma democracia viva, é uma democracia importante. Eu acho que vai ser com muito sucesso que o Brasil vai passar este exame periódico universal. Para Viriegas, essa é uma oportunidade para que cada nação mostre como está avançando em várias áreas, mas também troquem percepções com outros governos e ONGs. Os estados que serão avaliados devem descrever os passos que tomaram para implementar recomendações recebidas durante suas revisões anteriores, apresentar os desenvolvimentos e compartilhar os desafios. Os relatórios que servem de base para estas revisões estão disponíveis online. No relatório, o Brasil destaca ações em áreas como redução da pobreza, desenvolvimento social, proteção de minorias, trabalho forçado e segurança pública. Da ONU News em Nova Iorque, Mayra Lopes. Continuamos com o Perspectivo, o programa do Observatório do Terceiro Setor, falando sobre o cenário pós-eleições com a Daniela Mucci e o Paulo Ramírez. Franklin, antes de a gente ir para nossas requetes, duas coisas. Eu não concordo com esse entusiasmo do presidente da Comissão de Direitos Humanos, hein? Brasil e Equador, nos últimos quatro anos nós tivemos violação de direitos humanos aí, praticamente a cada hora. E lembrando que ela citou as mulheres também, a nossa repórter Mayra Lopes, lembrando que as mulheres e as crianças foram as principais vítimas da pandemia aqui, com agressões e violação de direitos humanos. Franklin, e o que os nossos seguidores votaram a respeito da enquete do programa, que faz parte do tema de hoje, né? É verdade, Joel. Perspectiva. É verdade. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete. Não tem base científica, né? Não tem todos os cuidados necessários para poder dizer, olha, a população acha isso. Mas serve para a gente ter uma noção de como as pessoas que nos acompanham nas redes sociais estão pensando a respeito do tema. No caso de hoje, cenário político pós-eleições. Nós temos a seguinte questão para a nossa enquete. Você acha que os protestos de eleitores que não aceitam o resultado da eleição para presidente são atos antidemocráticos? E na nossa enquete, 87% disseram que sim. E ainda tem 13% que disseram que não, mas enfim, 87% das pessoas disseram que sim, que consideram que esses atos que estão sendo feitos aí são antidemocráticos. E eu queria aproveitar e inserir aqui uma discussão. Eu gosto muito das metáforas futebolísticas, né? E acho que a Daniela começou falando sobre o futebol, as paixões e tudo mais. Isso me fez lembrar o VAR, né? O VAR aqui, que também aqui no Brasil viria para resolver os problemas e continua causando polêmica. E nós podemos fazer uma, dentro dessas metáforas futebolísticas, que o Supremo Tribunal Federal, de uma certa forma, atua como o VAR. O Paulo já também citou o tribunal, mas eu queria dar uma aprofundada. Será que esse nosso tribunal está funcionando como um VAR europeu, né? Ou seja, agindo corretamente ou ele podia ser um pouco mais rigoroso, né? Coisa que às vezes aqui não acontece, que às vezes certos pênaltis estão claros, não são dados, enfim, né? Como aconteceu num jogo aí contra o Flamengo, o Santos e o Flamengo, que durante a madrugada o juiz já foi suspenso, e o pessoal do VAR, porque a análise que eles fizeram não foi muito correta. Então, eu gostaria de introduzir. Será que o nosso... Como bom santista, você lembrou do jogo do Flamengo e Corinthians. Exatamente, boa lembrança, boa lembrança. O Flamengo está sempre sendo favorecido no VAR aí, né? Tanto contra o Corinthians, quanto contra o Santos, eles acabaram sendo favorecidos. Mas eu vou jogar essa bola para a Daniela, né? Ela que iniciou com essa metáfora futebolística, né? Para ver se ela acha que o Supremo está sendo um VAR europeu, ou é um VAR tupiniquim, como o pessoal fala. Não gosto dessa expressão, mas enfim, um VAR brasileiro, né? Que às vezes não está sendo tão rigoroso como deveria ser. Se ele fosse rigoroso demais, um pouco mais rigoroso, ele estaria dando frutos melhores para nós? Não que eles não estejam sendo bons os frutos do VAR do Supremo. Daniela? Eu acho que é... Eu não consigo responder essa pergunta, porque eu acho que o jogo ainda está sendo jogado. Mas o VAR funciona durante o jogo, é essa que é a questão. Mas o fato é que há dúvidas. Se o juiz está pitando bem o jogo, esse é o ponto. Se o juiz está pitando bem o jogo, há dúvidas. E isso eu acho que vai ficar mais evidente nas próximas semanas. Inclusive a maneira como o sistema político, e aí eu falo no todo, o judiciário, executivo, legislativo, como ele vai consertar a transição e a relação com o próprio Bolsonaro. Se o Bolsonaro será, se os decretos de sigilo serão derrubados, se ele será investigado, se de fato as ações de governo e as malversações de governo vão ser investigadas ou não. Se o orçamento secreto, estão para votar se o orçamento secreto é legal ou não. Porque a questão toda é, tão logo, tudo que é muito bom também tem um pouco de ruim, senão não existiria diabetes, não existiria alcoolismo, não existiria vários vícios, que nascem de hábitos muito gostosos e prazerosos. Mas o fato é que o sistema político pendeu de forma desproporcionalmente rápida para o novo governo. É assustador, realmente, Zelensky e Putin, na mesma hora, reconheceram a vitória do Lula. Essa desproporção, desequilíbrio rápido, tem um motivo, que é disputar a transição e a cara que o sistema político brasileiro vai ter no próximo período. É um jogo de correlação de forças muito delicado. E isso também explica os protestos, de certa forma, porque produziu um desnível muito grande entre o sistema político e essa parcela da população que se sente fora, que se sente desrespeitada e não representada. E que não necessariamente ela tem valores políticos muito afirmados. Ela pode, inclusive, compartilhar ideias muito do senso comum, de que a ditadura brasileira foi um momento de ordem e de progresso, porque esses sentimentos existiram na disputa ideológica da época, eles deitaram raízes e eles nunca foram totalmente desconstruídos. Lembrar que a nossa anistia é uma anistia que perdoou ditadores, torturadores. Então, essas coisas estão presentes na nossa cultura política. Elas estão em jogo no momento atual também. Então, eu acho que o nosso problema todo vai ser justamente onde é que o corte vai ser feito para o início do próximo governo, porque se você, até para conter os protestos e pacificar o país, anistia Bolsonaro e as suas responsabilidades, o seu governo, você está introduzindo na disputa dos próximos quatro anos, na disputa política, como um ator legítimo, esse ator, que não é só individual, como nós estamos percebendo agora, ele já é uma referência coletiva, ele já organiza uma base social. É fundamental realmente, Daniela. Se move sem ele pedir, se move sem ele pedir. O Bolsonaro está em silêncio. Você falou que se move sem ele pedir. Será que ele está em silêncio mesmo? Ele está em silêncio para o público, para a mídia. Mas existem as redes sociais e essas estão bombando com uma série de informações. Eu mesmo recebi uma informação recente, que a gente acaba, como jornalista, a gente acaba recebendo uma quantidade enorme de material, inclusive desses grupos mais conservadores ou de extrema direita. E tem um que está circulando entre eles, coisa absurda, de que está se articulando a nomeação do Paulo Freire para o ministro da Educação. E ele já admitiu que teve fraude, isso para um grupo pequeno de pessoas e tal. Paulo Freire morreu faz, sei lá, quantos anos já, infelizmente, ele faleceu. Então, quer dizer, o grau de loucura dessa turma é demais. Isso vai acabar. Mas quem faz isso? Isso é a turma do gabinete do ódio, que está ligada diretamente à presidência da República. Então, ele não fala, mas nos bastidores, acho que ele se mexe bastante, não? Sim. Eu acho que é um silêncio que fala também, porque ele deveria, na verdade, se esperava que ele admitisse a derrota. E essa manifestação não veio, ela veio de uma forma muito ambígua. O sistema político, no dia seguinte, nomeando pessoas, e fulano vai tratar, esse clã não vai tratar, mas você sente que aquilo ali não é exatamente ainda a transição. E eu não sei, eu acho que ele se beneficia muito com o silêncio agora. E isso é uma coisa que vai ter um tempo para acabar, mas ele está, aparentemente, esperando para ver o quanto se sustenta o tipo de pressão que a base social dele está fazendo por aí. Ele está na rua... Essas manifestações que estão ocorrendo no país. É, porque tem que olhar para essas manifestações, porque quando eu digo olhar para essas manifestações, não é moral. Tem que olhar para elas politicamente. Elas começaram como trancamentos de rodovia, muito volumosos no sentido de quantidades de trancamento, não necessariamente de pessoas em trancamento, mas quantidades de trancamentos. E isso numa malha de transporte que é reconhecida publicamente como dependente do sistema rodoviário. Isso é uma fala que você ouve de jornalistas, analistas, falando, já analisando a greve de 2018, você sabia que era muito fundamental com quem controla... Estrada no Brasil controla muito a circulação de mercadorias. Isso afeta a economia em pouco tempo. Então, primeiro eles criaram esse choque e depois eles recuaram, que foi, inclusive, a fala do Bolsonaro. A questão é legítima se manifestar, mas saiam da estrada. O que eles estão fazendo agora? Indo para Brasília. Para os quartéis. Para os quartéis, nas capitais. Para os quartéis, nas capitais. E começou a chegar caminhão em Brasília. A minha aposta é que eles vão fortalecer o deslocamento da base deles para Brasília. Então, isso é que a gente deveria estar acompanhando. Se eu estar acompanhando isso, Daniela, Jair Bolsonaro se tornou o primeiro presidente da República desde a rede de democratização brasileira a não reconhecer o resultado das eleições presidenciais. E ele ficou em silêncio 45 horas. Agora, Paulo, eu quero te ouvir a respeito da pergunta do Frank, mas também nós sabemos que esses protestos têm um endereço. Eles querem viabilizar a extrema-direita como uma força política que possa pressionar o futuro governo. Porque toda essa paralisação, esse bloqueio de estradas, tem um custo. Quem vai pagar? E quem vai responsabilizar? E quem está atrás disso? Motivando essas pessoas. Mas eu quero te ouvi-lo. Na verdade, esses movimentos são um verdadeiro tiro no pé. Porque se o objetivo era alcançar os petistas ou a esquerda, isso acaba prejudicando o país como um todo. A cadeia de produção de várias indústrias, a saúde de muitos pacientes que precisam se locomover nas estradas ou mesmo insumos, remédios, entre outros utensílios usados pelos hospitais. Prejudica também o direito de ir e vir. Então, é uma manifestação que não tende a ter muita resistência ou durabilidade. Meios de comunicação criticam bastante essas atitudes como sendo golpistas. Mas é claro que todo cidadão tem direito de se manifestar. Mas jamais rompendo com aquilo que garante o próprio direito de manifestação, que é a Constituição e a democracia. Então, é um grande paradoxo que a gente vê nessas manifestações. Porque há um desejo de ir por uma ditadura. Então, é um paradoxo por si mesmo. Ou seja, é um movimento que tanto defende, na visão desses manifestantes, a liberdade, mas, ao mesmo tempo, quer tirar a liberdade dos indivíduos ao propor uma ditadura. Então, a tendência é que esse movimento se dilua. Cada vez mais pessoas fiquem conscientes de que se tratam de pessoas intolerantes, fundamentalistas religiosas, que não querem respeitar as regras do jogo democrático. E que, pior, tem uma posição lunática em relação à política, à sua própria religião. E fora todos os elementos racistas, preconceituosos que estão nessas manifestações. Os ataques aos nordestinos, os ataques às pautas de gênero, que são muito importantes, a questão do aborto, entre outros elementos que esses grupos saem às ruas para manifestar. Agora, a grande lição desses eventos é a ideia de que é fundamental sempre separar Estado de religião. Acho que é um ponto fundamental aqui. E o que a gente tem visto nas ruas são pessoas que estão descontentes com o resultado das eleições e que usam Deus, a religião, como subterfúgio para mudar a regra do jogo ou pedir uma ditadura, uma intervenção militar. Mas é bom que se diga que nem mesmo os militares são favoráveis desse tipo de intervenção. Eles já perceberam que não é um bom negócio. Isso poderia produzir embargos econômicos de outras nações ao Brasil. O maior isolamento do que a gente já tem hoje em função da figura do Bolsonaro. Então, o setor econômico automaticamente influencia bastante o setor militar, pelo menos o alto clero das elites, como a gente já comentou aqui. Então, dificilmente a gente vai ver a permanência desse movimento, a não ser bolhas que vão sendo criadas entre grupos religiosos, pessoas de extrema direita, e que vão fazer algum certo barulho, mas sem alguma grande ressonância sobre a vida política, a ponto de ocorrer uma intervenção militar. Agora, o mais importante, a gente pensar na neutralização desse tipo de comportamento. Isso se deve através de uma educação política nas escolas, através de pactos políticos que deveriam considerar esse tipo de atitude bolsonarista, ela deveria ser criminalizada, claro, na força da lei. E eu acho que o passar do tempo vai levar a isso. Precisamos de consensos da classe política, da parte educacional também, para que, por exemplo, eventos como nós vimos no Colégio Porto Seguro, em Valinhos, não se repita, em que estudantes de ensino médio, numa comunidade no WhatsApp, num grupo de WhatsApp, acabou fazendo uma série de mensagens xenofóbicas, racistas, nazistas, inclusive. Então, é importante muita educação, muita conscientização e criminalização desse tipo de ato. Sejam jovens, adolescente... Será que vamos conseguir nesse atual governo, Paulo? A questão é que isso já está na lei brasileira, diga-se de passagem. Qualquer difusão do nazismo é considerado crime, e agora, como nunca, a gente precisa aplicar a lei, prender os responsáveis, ainda que sejam adolescentes, os pais precisam ser responsabilizados, as escolas também, políticos que também declamam falas contra os direitos humanos, contra as minorias da sociedade, precisam ser punidos. Agora é o momento de sermos intolerantes com os intolerantes, mas sem praticar a intolerância tal como eles aplicam, mas sim ser contra os intolerantes, pessoas aplicando a lei, aplicando severas medidas jurídicas contra pessoas que acham que podem dizer o que querem e que acham que podem mudar o destino do Brasil de acordo com a cabeça delas. É isso que nós estamos vendo. Um verdadeiro tapetão, um jogo baixo e que precisa ser responsabilizado e na força da lei. Você falando... Os grandes líderes evangélicos aqui no país, o pastor Edir Macedo, já disse em um vídeo, como eu falei, que nós devemos perdoar o Lula, eles, os evangélicos. Então nós estamos vendo aí uma acomodação também do movimento evangélico que é ultra-reacionário. Nós estamos continuando com o programa Perspectiva, ele é um programa do Observatório, do Terceiro Setor, nós estamos falando do cenário pós-eleições com a Daniela Moussa e o Paulo Nicole Ramírez. Agora, Flanqui, na metade do programa, nós temos que dar um monte de informações, nós ficamos aqui conversando com os nossos convidados. Você pode reduzir as informações que você tem aí, sintetizar, para a gente continuar conversando? Verdade, João. Acho que o papo está muito bom, o programa está muito bom, então a gente nem percebe o tempo passar nesse bate-papo com o Paulo e com a Daniela. Eu quero informar a todos e a todas que, para ficar bem informado sobre o Terceiro Setor, basta nos seguir, o Observatório do Terceiro Setor, nas redes sociais e acompanhar as informações do Brasil e no mundo. no Insta, arroba observatório três setor, no Face, facebook.com barra observatório três setor, o três sempre em numeral. E os nossos programas de rádio, como esse que nós estamos fazendo aqui agora, nesse momento, também ficam disponíveis no nosso canal do YouTube. Lá você encontra também quadros como você sabia e você conhece, que refletem e mostram aspectos da nossa história e sobre a nossa sociedade. basta buscar por Observatório Três em numeral Setor. Joel. Na última semana, o Ministério Público pediu que a Polícia Federal investigue o Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vazquez, pela brides realizadas no dia do segundo turno e pela omissão em relação aos bloqueios em rodovias. Nós falamos da necessidade de polir, não é, Paulo? Você acredita que essa investigação vai sair num resultado, numa responsabilização desse diretor-geral da Polícia Rodoviária, já que no segundo turno ele parou eleitores nordestinos sem nenhum motivo, né? E a gente lembra que o resultado das eleições deu dois milhões de votos na diferença entre os dois candidatos, sendo que no primeiro turno eram seis milhões de votos. O Bolsonaro conseguiu transubstanciar, né? Eu gosto de usar esse termo, votos brancos e nulos em votos válidos no primeiro turno, né? A gente tem que lembrar que tivemos em 2018 30% de eleitores que votaram branco e nulo e essa taxa caiu para 4,6% no primeiro turno, né? O que é assustador. Quem aplicou melhor o voto útil ou conseguiu reverter a construção do voto útil não foi a campanha petista, mas foi a bolsonarista. Principalmente por conta de fake news, factóides, né? Notícias com as pautas morais, que o Lula vai acabar com a família, com a propriedade, né? Enfim, hoje em dia os únicos que acreditam no comunismo são os indivíduos da extrema direita no Brasil, né? Nem mesmo a esquerda acredita nessa possibilidade, é bom que se diga isso. Mas aí no segundo turno o que se viu, né? Foi uma nova marcha, né? Dos bolsonaristas contra os nordestinos, já a começar com o resultado do primeiro turno, uma série de críticas xenofóbicas e no limite o que o Bolsonaro tentou fazer foi distribuir todos os recursos possíveis e imagináveis, né? Inclusive financeiros, empréstimo consignado sobre benefício, né? Acho que é a primeira vez no mundo que isso foi feito, né? Você pegar o empréstimo sobre um benefício, né? Isso é muito esquisito e que vai gerar endividamento dessas famílias, o que é pior. Bom, e aí no limite a última estratégia era exatamente circular pelo Nordeste, coisa que o Bolsonaro fez nos últimos dias, e usar do próprio aparelho estatal para evitar votos, né? Das populações que certamente votariam no Lula. Há denúncias também, por exemplo, de que populações indígenas no norte do país foram coagidas a não votar, né? É bom que se diga isso. assim como também muitos nordestinos tiveram complicações ao se direcionarem às urnas por conta de operações da Polícia Rodoviária Federal, sendo que o Alexandre de Moraes havia estipulado, né? Que não deveria ocorrer nenhum tipo de fiscalização no dia da eleição exatamente para não prejudicar o trânsito desses eleitores. Esse mesmo chefe da Polícia Rodoviária Federal foi flagrado num post defendendo o voto ao Lula, poste que ele retirou horas depois, mas acabou sendo registrado e também a gente viu forças policiais entrando em ônibus, né? Tentando convencer a população para não votar no Lula. É claro que cada um pode ter sua opinião, votar aí quem quiser, mas jamais agentes do Estado poderiam se intrometer nesse tipo de ação, né? Poderiam até fazer mais de forma paisana, né? Ou pelo menos... O quê? Fizeram de tudo e fez um pouco mais perder as eleições. Pois é, e o Bolsonaro costuma muito dizer que agiu dentro das quatro linhas, quer dizer, ele agiu irregularmente dentro das quatro linhas, né? Essa é a verdade, né? Então, o que o Bolsonaro quis foi... Uma fraude descarada, né? E a própria aliança com o Sérgio Moura é o maior exemplo disso, né? Costumo dizer que o Sérgio Moura é a teoria, o Bolsonaro é a prática, né? Do estado de exceção, do fascismo à brasileira, da tentativa, né? De usurpar o princípio isonômico das leis. Então, foi isso que o Bolsonaro tentou fazer em larga escala no dia da eleição. Isso precisa ser investigado e o que está no horizonte, é o nome desse programa, né? A perspectiva é que, de fato, se a gente seguir as leis a rigor, o Bolsonaro jamais vai se candidatar novamente, certamente ele vai ser incriminado, não só por conta das eleições, mas também com os casos envolvendo rachadinhas, compras de apartamentos com dinheiro vivo, as ações durante a pandemia, o desmatamento, o genocídio da população indígena, e todas as suas falas em relação à população negra, indígena, mulheres, LGBTQIA+, enfim, o bolsonarismo deveria ser criminalizado nesse país, caso tivéssemos um bom senso, minimamente. Muito bem, falar em bom senso, Frank, você também tem mais informações a respeito das notícias que... Sim, sim, Joel. É verdade. Eu quero fazer um convite a todos e a todas que visitem o nosso site, observatório3setor.org.br ou 3 em numeral. E lá vai encontrar uma série de matérias, muitas delas tratando sobre os direitos humanos e sobre cidadania, principalmente. Tem matérias como, por exemplo, uma que destaca que o Brasil tem 1 milhão e 800 mil crianças em situação de trabalho infantil, Joel. E a matéria que eu quero dar um destaque hoje, em especial, ela, de uma certa forma, dialoga diretamente com o que o Paulo Ramírez falou, né? Que o embaixador alemão diz que é crime, gesto nazista em manifestação. Uma matéria que foi escrita pela Maria Fernanda Garcia, né? E aí, nessa matéria, ela desenvolve que o embaixador da Alemanha no Brasil, Reiko Thomas, perdão, Reiko Thomas, afirmou, isso na quinta-feira passada, que o uso de gesto nazista em manifestação é chocante e um atentado à democracia. Em publicações em uma rede social, ele diz que o gesto desrespeita a memória das vítimas do nazismo e os horrores causados por ele, né? E o uso de símbolos nazistas por manifestantes é claramente de extrema direita e profundamente chocante, que isso tem que ser combatido porque é crime, como bem o Paulo disse, no Brasil isso é crime. E essa matéria que eu disse e a outra e todas as outras que estão no site do Observatório do Terceiro Setor tem o recurso de audiodescrição, um recurso que permite que as pessoas com deficiência visual acompanhe o nosso conteúdo, Joel. Daniel, um jovem de 28 anos que comemorava a vitória de Lula foi morto no dia do segundo turno em Minas Gerais por um homem insatisfeito com o resultado da eleição. O homem saiu atirando pelas ruas do bairro e também atingiu uma menina de 12 anos que não resistiu aos ferimentos e faleceu na semana passada. Essa violência generalizada no país, esse movimento bolsonarista é maior que o Bolsonaro. Como o novo governo deve combater uma situação como essa, Daniela? Pois é, Joel, nossa, é até triste a gente pensar, a gente começou o programa falando da Raíssa e da Rebeca, e quando eu vejo uma notícia assim, seja de violência policial, violência política, de morte de jovens, crianças, isso é uma coisa muito desalentadora. Eu acho que a gente tem que ter um compromisso de aliar as nossas políticas públicas às várias necessidades que a população tem, elas não são poucas. A gente estava falando sobre essa questão do crédito, do consignado em cima do auxílio. Saiu um dado em outubro, 80% das famílias que recebem até 10 salários mínimos no Brasil estão endividadas. É um nível de dependência, de precariedade nas condições de vida muito profundo. quando as pessoas pegam o auxílio e fazem um empréstimo com aquele dinheiro, você já imagina a situação que essa família está, porque ela se sujeita a isso, porque ela sabe que ela não tem condições, ela vai ter que descobrir de onde vai produzir a renda para pagar aquilo ali, porque ela está pegando é um desespero total. Então, eu acho que a gente tem um desafio muito grande que eu acho, eu imagino que é um dos poucos caminhos que a gente tem para distensionar esse ambiente é discutir estrategicamente o que o país vai fazer nos próximos anos, é ter de fato uma transição política que saia da picuinha da pequena política e se apresente como tal. Eu acho que o Lula tem uma responsabilidade, ele fez um discurso muito bonito no dia que ele foi eleito na Paulista, que ele repetiu várias vezes e uma das coisas que ele repetiu nesse discurso é eu não vou trair o sonho que me trouxe até aqui, eu não vou trair o povo que me trouxe até aqui e eu acho isso muito forte e importante porque já há muita pressão para que é isso, o orçamento secreto siga, que os sigilos que o Bolsonaro colocou sobre o seu governo permaneçam lá, que você faça um Ministério da Economia, um Banco Central à lá Paulo Guedes ou uma versão o soft, que você não mantém o rombo absurdo dos últimos quatro anos na educação e na saúde, não enfrente o teto de gastos, então há uma série de pressões que o governo em transição já sofre, independente da ameaça do golpe, ele já sofre essas pressões e ele não pode fazer troca de moeda, eu acho que não pode usar a existência da ameaça do golpe como desculpa para não implementar os enfrentamentos necessários que foram, no fim das contas, base, coração da luta política que levou a esse resultado eleitoral, mas que transcende muito as eleições que não começou esse ano, que foram exigidos do povo brasileiro quatro anos para tirar esse presidente que está aí, como o próprio Lula disse, não é uma vitória dele, é uma vitória do povo brasileiro e eu acho que a gente tem que cumprir um papel como representante de alguma forma, seja no jornalismo, nos partidos, entre os intelectuais que acompanham e as representantes que acompanham esse processo de transição de sempre lembrar a razão pela qual chegamos até aqui, fazer dessa vitória uma mudança efetiva, acredito que esse é o desafio e por isso ele é difícil, senão não seria o desafio, acho que essa é o, eu diria assim que talvez é a luz do fim do tônio para a gente se guiar nesse caminho. Muito bem, Paulo, o sucesso da Frente Ampla montada pelo Lula depende de uma série de fatores, econômicos, políticos, sociais, e eu vou citar um, a proximidade da direita com a extrema direita, que tem provocado essas manifestações e, claro, serviu de apoio ao governo Bolsonaro. Como você vê essa Frente Ampla e o sucesso dela a partir do 1º de janeiro? Por incrível que pareça, a Frente Ampla, além de depender dos partidos de esquerda e centro e direita, também vai precisar do centrão, essa é a grande ironia do destino. Isso lembra o livro do Faor, o Zona do Poder, quem manda, na verdade, não é o ocupante do cargo executivo, mas toda essa burocracia estatal, esse estamento burocrático, vai dizer o Faor, que não está preocupado em ser o governo, mas estar no governo, seja ele qual for, metaforicamente, a gente está falando de futebol, agora a gente vai falar de religião, fosse Jesus ou Diabo eleitos, o centrão apoiaria qualquer um dos dois, porque o centrão é fisiológico, o que importa para eles é trocar a maioria no Congresso por trocas de ministérios, pastas de empresas estatais ou pastas entre os próprios ministérios. E a gente tem visto esse movimento, o Luciano Bivar, que é o manda-chuva do União Brasil, que já foi o partido do Bolsonaro, no antigo PSF, disse na semana passada que tem uma dívida com a esquerda e não fará oposição ao Lula. O PSD do Kassab vai pelo mesmo caminho, o mesmo PSD que foi super a favor do impeachment da Dilma e que aplaudia a prisão do Lula quatro anos atrás. Então, o Lula, enfim, de uma forma maquiavélica, eu diria, usando o virtu do conceito do Maquiavel, essa coisa de ter uma certa dissimulação, uma hipocrisia do ponto de vista político, está fazendo aliança com esses grupos, primeiro, para não ter um governo derrubado, como a Dilma teve. Segundo, para ter maioria no Congresso, governabilidade, infelizmente, a frente ampla depende muito disso. Qualquer outro governo dependeria, assim como o Bolsonaro, só não sofreu impeachment ou não sofreu ataques no Congresso por ter feito exatamente a política do Toma Lá da Cá. Então, ainda a gente precisa evoluir bastante em termos de consciência política para que a população perceba que o grande mal do Brasil hoje que permite os extremismos, sobretudo os de direito, é exatamente o voto nessas oligarquias latifundiárias que dominam as suas regiões com relações de mandonismo, o próprio patrimonialismo, nas palavras do Faoro. Então, seria fundamental que essa educação política que a gente citou agora há pouco, ela também permeasse questões em torno da necessidade de eleger representantes legítimos, representantes com representatividade. O que a gente tem hoje são representantes não representativos. Se a gente olhar a maioria dos candidatos eleitos, são brancos, latifundiários, industriais, têm muito poder aquisitivo, não representam o grosso da população, como a população negra, empobrecida, indígena, que vive na condição proletariada. Então, nada disso ocorre. Então, se a gente teve uma mudança de eixo em relação ao executivo, que foi muito importante com a ascensão do Lula, é importante pensar em outro eixo, que é a mudança do Congresso. E, para isso, é necessário fazer, talvez, uma das mais importantes reformas políticas do Brasil. E eu não digo nem em relação à proporcionalidade, lista aberta ou fechada, voto distrital, mas acho que a primeira mudança essencial é mudar a data da eleição para o Congresso em relação ao executivo. Seria o primeiro passo. A Argentina faz isso, os Estados Unidos fazem isso, porque o que a gente viu nessa eleição foi uma ampla politização apenas do que diz respeito aos cargos executivos, mas não legislativos. Isso acaba encobrindo a real política brasileira, que coloca um monte de gente que não tem nada a ver com os interesses do povo no Congresso, e se a gente conseguir separar uma coisa da outra, isso daria, de fato, representação com representação. Nós elegemos um Congresso Nacional muito mais conservador do que o anterior, que o anterior já era ruim. Bom, nós temos mais cinco minutos, Frank, no programa. Falamos bastante aqui a respeito da realidade brasileira pós-eleições. Eu quero o seu destaque final. O que foi, João? Eu vou dirigir hoje com uma pergunta para você. As famílias que dominam a grande imprensa, darão um pouco de sossego para essa frente ampla montada pelo Lula para que ele tenha um tempo para governar o país? Eu acredito que não. E se ele for mexer com elas, menos ainda. Não vai ter folga, não. Acho que eles vão derrubar Bolsonaro, sim, porque economicamente não funciona. Agora, a partir do momento que o Lula precisaria mexer um pouco nessa estrutura de poder que existe das grandes famílias, seguindo o exemplo, por exemplo, dos Estados Unidos. Não precisa seguir de Cuba, não. Estados Unidos. Seguindo o exemplo dos Estados Unidos, já vai ser combatido imediatamente. E o meu destaque, Joel, que nós temos já menos de cinco minutos, é que a sociedade precisa exigir que a lei seja cumprida, que todos os crimes, infrações, regularidades que foram cometidas nesses últimos quatro anos sejam punidas. não precisa inventar mais nada, só seguir a lei já é suficiente. Muito bem. Paulo, eu preciso do seu poder de síntese. Um minuto para você dar o destaque final a respeito do tema do nosso programa. O meu destaque final é que o resultado das urnas seja respeitado, a maioria da população precisa ser respeitada também, assim como quatro anos atrás a esquerda não pegou em armas, não quis derrubar o governo, mesmo com a eleição do Bolsonaro e com todas as críticas que possamos fazer a ele. Faz parte da democracia, a troca de poderes, consequentemente, a rotatividade dos ocupantes dos cargos e o que se espera é que jamais alguma figura da extrema direita volte ao poder, porque isso trouxe grandes malefícios ao país. Professora Daniela, seu poder de síntese. Meu poder de síntese. Tá bem. Bom, agradecer essa troca incrível mais uma vez, dizer que eu acho que a gente não esgotou nada aqui porque infelizmente a realidade está nos oferecendo tantos temas e problemas que a gente não consegue encaixar tudo no programa e nem na vida. Mas eu vou ficar com uma máxima que o Gramsci cita, nem é dele, mas ele cita e eu gosto muito, que é o poder é tentador, mas só a oposição é confortável. Fiquemos com essa máxima para aprender. agora que passaremos ao poder, fiquemos com as responsabilidades que o poder carrega. Se passarmos, se passarmos ao poder, de fato. O Perspective está terminando. Agradeço a presença da professora Daniela Mucci, do professor Paulo Nicole Ramirez. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe o nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa a COP27 e mudanças climáticas. Não perca. Vamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apoio 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 Apoio